Mas a meia tu pode usar de luva assim, na mão. Lucas, não inventa moda, não. Eu gosto, porque aqui, ó. Calma aí, ó. Vai comer, velho. Vai ficar. Rocksteam! Melhores fãs do mundo. Hoje é trollagem de irmão mais velho. Chamei essas duas aqui pra me ajudar nessa missão. Porque eu acho que a gente vai partir um coração hoje. Elas tão com pena, mas querem fazer trollagem, né? Eu entendi, eu entendi, eu entendi. Bom, cês sabem que a Gi, minha irmã mais nova, é muito fã de um grupo pop. Um global group pop. Pop global group. Em inglês. Ela é muito fã do Now United. Então, é Now United ou Now United? Now United. Now United, mas eu sou, eu vou falar Now United, tá? Eu sou Now United também. É, então, eu vou falar Now, pra não falar United. Vou não falar United. Eu vou falar Now United. Ela é muito fã do grupo e a gente vai simplesmente falar pra ela que eles vieram visitar ela aqui, no prédio da Rocksteam. Isso vai dar muito ruim. Gente, vocês não têm noção. A Gi é muito fã do Now United. Ela vai ficar desesperada, bizarro. A gente vai realizar o maior sonho dela, só que vai ser fake. É, então, mas ela vai conhecer o grupo do Now United. Eu só não posso revelar ainda como. Ah, é? Mas, ó, tem uma surpresa. Eu não vou mentir nesse vídeo. Ela realmente vai conhecer o grupo Now United. Talvez o último membro não, porque ele entrou agora, um na Espanha. Aí a gente não tem como, teve como organizar as coisas logísticas pra ele, Alex, pra ele conseguir participar. Mas ela vai ver o grupo do Now United hoje. Então, confia aí na gente. Vamos dar notícia pra ela. Cara, eu tô com muito medo de que ela vai, quando ela chegar lá, e ver que não é, que é outra coisa, acho que ela vai ficar com o coração partido. Ah, eu tô com pena. Ah, eu tô com pena. Como é que você consegue? É, vocês também estão nessa, né? Eu não tenho essa ideia, ó. Não, mas é a trollagem de irmão mais velho. Se ela chorar, não tem problema. Eu vou falar, irmãzinha, eu cerco as suas lágrimas com o meu amor de irmão. Entendeu? Aí você vai ter que fazer ela conhecer depois. Vai ter que fazer ela conhecer o Now United de verdade. Se vocês querem que eu marque esse encontro da Gi com o pessoal do Now United de verdade, deixe um like no episódio de hoje. Acho que a gente vai ser o primeiro grupo que vai contratar o Now United pra fazer uma participação. Eles já participaram de outras coisas, mas pra divulgar música e tal, aqui eles poderiam gravar com a gente, né? Nossa, gente, imagina. Então, deixa o like aí se vocês querem esse encontro do Now United com a Gi. Caraca, vai ser muito legal. Beijo, vamos dar noxia pra ela agora. Valeu. Muito bem, gente, agora é hora da verdade. Que pena. Gi. Oi. Que saudade da minha irmã querida. Tamo gravando, dá oi pra câmera. Oi. O que você acha que é o vídeo? Não sei, sei lá. Adivinha? Não tem ideia nenhuma. Um vlog? É um vlog e a gente quer ver você fazendo a foca. Vai. Vai. Não, 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 não. Uma foca direita aqui, ó. Baixadinha no chão. Vou ensinar. Vai, abaixa no chão. Vai valer a pena, Gi. Agora aqui, ó. Bate a palminha. Ai, mochila. Ai, mochila. Ai, mochila. Ai, 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 ai. O vídeo é o seguinte, é uma notícia muito boa que eu tenho pra te dar. Muito boa. Muito, muito, muito boa. Tipo, muito boa. Ganhei um milhão de reais. Ganhei um milhão de reais. Ganhei um milhão de reais. Melhor. Melhor? Acho que pra ela é melhor. É, pode ser mais emocionante. É verdade. Pode ser melhor. É. Gente, tô nervosa. Que é um milhão de reais que eu tenho que pagar 22% de imposto. Sobra 700 mil. Então, né. Ai, eu vou ter que ver suas contas. Já não rola. Seguinte. Vocês acham que elas vão gostar? Ela vai gostar da notícia. Não, eu tô com medo, não. Segura, tá bom. Tá tremendo já. Segura aí, porque eu tô com medo dela esmaiar. Respira, respira. É o seguinte. Vou, 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 vou. Vou, 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 vou. Vou dar uma dica. O nananananá. Show like to go. O que você acha que é? Vamos cantar. Não, peraí, é o Nine Nighted. Tem a ver com o Nine Nighted. Tem a ver. Pegou a dica. O que você acha que é, assim? Gente, é o que eu tô pensando. Não tem que saber o que você tá pensando. Não desmalhe. Segura ela. Eu tô chorando. É o Nine Nighted. Tem a ver com o Nine Nighted. Ai, ela tá chorando. Ai, tá chorando por quê? Você acha que é o quê? Você, ó, vai receber a visita do Nine Nighted aqui no prédio da Hot Seat. Quem é o melhor irmão do mundo? Lucas! Quem é o melhor irmão do mundo? Você! Isso, pra me dar um abraço aqui. Preciso de um irmão assim. Gente, eu não sei se eu tô pronto pra... É, não. A gente vai se arrumar. Tá tremendo, gente. Gente, eles estão aqui? Olha isso. Calma. Estão aqui, lá no quarto das meninas. Gente, eu tô muito nervosa. Eu tô falando muito sério. Ó, calma. Calma, respira. Eles estão lá no quarto das meninas. Você vai agora pro close das meninas, pro camarim delas. Não, eu não quero me arrumar. Não! Não, mas você vai estar com a roupinha do Nine Nighted. É, tem que chegar com a roupinha do Nine Nighted. É, tem que chegar com a roupinha do Nine Nighted. É, tem que chegar com a roupinha do Nine Nighted. É, tem que chegar com a roupinha do Nine Nighted. Eu achei que eu não conhecia todos os... Todos? Tá me batendo, tá me agredindo aqui. Vai no tal, Alex. Todo mundo aí? A Anne, a Shibana... Aham. Todos, todos, todos. Ai, gente, é Fernanda. O Josh, todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. O Josh, o Noah, a Savannah, todo mundo. É, a Sophie, que eu descobri que o nome... Eu chamava ela de Sophia. Aí me ensinaram que era Sophia. Sophia. É bonita o nome dela, né? Não, é um... Sim. O Nine Nighted é um... Tá bom, vamos lá em cima, então, botar a roupinha, vai. Eu ia fazer a roupinha do Nine Nighted. E, 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 e... Story? No momento, né? Tá tremendo? Vem, gente, não parece. Vem, eu não sei nem se eu vou conseguir gravar. Deixa eu botar um fio. Vai, grava. Não vai perder a oportunidade. Cara, vocês não têm noção do que está acontecendo. A Gi vai conhecer o Nine Nighted. É isso. Gente, todos os integrantes. Menos o Alex, mas todo mundo aí, gente. Ai, mamãe, mamãe. A gente vai se vestir agora. Vai botar uma roupa delas do Nine Nighted. Que eles estão lá no quarto dela esperando. Vamos lá pra cima. É uma surpresa. Vai, 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 vai. Ela tá gravando até pro Instagram. Né? Cheguei. Deu ruim, hein? Deu ruim. Deu muito ruim. Gente, ela começou a fazer live no Instagram. Ela vai gravar pro Instagram. Vai ser fake. Uma trollagem. Ela já chorou só de ter... De receber a notícia. Imagina quando ela vê que não é de verdade. Mas é de verdade. Eu não tô mentindo nesse vídeo. É uma trollagem que vocês vão ver o que vai acontecer assim que ela estiver pronta. Vamos lá em cima. Colocar as roupas. E mostrar pra vocês as roupas dela também de Nine Nighted. Se vocês estão gostando e querem ver o Nine Nighted aqui, só deixar um like aí no vídeo. Vamos lá ajudar a Gi. Valeu. Tô nervosa, hein? Tô nervosa. Chegamos. Ó, aqui tem um camarim, ó. Pra botar as roupas. Bonitinho. E aí? Tá, mas calma. Tá. Tá, 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 tá. Tá nervosa. Tá nervosa, cara? Tá, tá, tá. Calma, ó. Come um tênis que me resolve. Come um tênis que me resolve. Para, Luca. Nossa, era teu, Roberta. Mas vem cá. Que mel, achei, meu tamanho. Pera, vem, cara. Tipo assim, me conheceu pra gravar algum vídeo com a gente. Aí você que vai decidir. Eles vão te conhecer. Se você quiser gravar com eles, tá. Vamos, mulher. Pega a roupa aí. Eu fico me agredindo. Nunca vi isso. Gosta do irmãozinho? Obrigada, menina. Vai, tchau, tchau. Vai. Pega uma roupa aí. Naruto, Naruto, Naruto. Vai, conta. Não, Naruto, vai, não, não, não. A Katsuka, a Katsuka aqui, ó. É legal que eu vou fazer mais. Tem que o Night United, né? Não, tem outro, tem outro. Peraí, peraí, segura aqui, segura aqui. Não, 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 não. Aqui, ó, aqui, ó. Blackpink, Blackpink. Não, tá louco. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Calma aí, então. Peraí, tem outra. Ah, aqui, ó. Suga, Suga, Suga. BTS, pra fazer coisa. Atrasando o meu momento com o Night United. Que eu encontro. Tem mais um do BTS aqui, ó. Mas é Armin, aqui, ó. É Armin que fala? É Armin, mas é... Tá escrito aqui, ó. Ela vai estar de United hoje. Jeans, Suga, 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 Bop, Sugar, Jungle Book. Qual que vocês preferem? Eu prefiro o casaco. O casaco. Eu prefiro essa. Olha só essa arcoíste. Tá bonito também. Nossa. Ai, eu não sei. Tem que ser esses dois. Tá, o casaco. Vai no casaco. Qual, esse? É. E aí faz isso aqui de saia. Bota o contrário assim, ó. Lucas! Não, não é, Lucas. Não funciona. Lucas, vai largar a roupa. É, não bota. Tá bom, tá bom. Porque vocês usam, né? Com a painé, é a pessoa da minha vida. Pode guardar essas aqui. Vai, bota a roupa aí. Me ajuda. Casaquinho. Tem mais coisas não, né, Gigi, será? Vou dobrar aqui. Ai, minha pessoa. Cara, sério, eu tô... Gi, vai de peruca, Gi. Aqui. Lucas. Ai, meia. Vai botar a meia. Vai, com certeza. Vai botar a meia do No United também. Claro. Gente, ela tem um monte de coisa no No United. Claro. Mas a meia tu pode usar de luva assim, ó. Na mão, assim, ó. Lucas, não inventa moda, não. Eu gosto, porque aqui, ó. Calma aí, ó. Vai com a meia, né, Gigi. Vai com a meia. Vai com a meia. Vai com a meia. Vai. Tá todo mundo vivo aí. Você só tem que sentar em algum lugar, né? É que eu tô muito feliz pela... Por eu ter... Estar realizando o sonho da minha irmã, sabe? Não, é. Eu vou tentar aqui, né? Animado. Acho que pode, né? Tenta. Se quebrar, a gente escorre. Cara, tamanho desse pé. Poxa, irmão. Cara. Não, tamanho... Para, Lucas. Não, mostra o tamanho do pé pra galera. Pra galera? Gente, é... Tu para com isso. Para, minha amiga cheirozinha. Talquinha seria bom, é. Não, né, não, galera. Tá difícil aqui a situação. Vai, vou tirar esse aqui pra ajudar. Só não tirar o sapato perto do No United. Gente, merda. Tá apertada? Tá apertada? Porque será, né? Pra surfar, ela vai sem prancha aqui, ó. Pedinha de tio. Te ajuda, papuxa? Ah, ajuda ela aí. O Lucas já largou. Ah, aqui, ó. Tem uma bolsa legal pra você ir, olha. Do BTS. Não, Lucas. Tem que ser tudo No United. Lucas, tem que ser tudo No United. Tá bem, tá bem. Ó, mas então vou fazer o seguinte. Se esse vídeo tiver muito like, a gente vai trazer o No United e depois vai trazer... E depois vai trazer o BTS. Leinata, ele já veio agora. O BTS? Na próxima, eu chamo BTS, Blackpink, chamo todo mundo. Chama o pessoal da novela da Poliana, chamo das chiquititas, das chiquititas, das chiquititas. E depois vai vir todo mundo pra Rocksteen. Vai vir todo mundo pra Rocksteen. É... Mexe, 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 mexe. Com as mãos pequenininhas. Ai, mim, não eriu. Entrou, Gim, vambora. Vai, eu vou... Eu tô tentando, tá? Minha fé é grande. Ninguém vai soltando a minha amiga. Obrigada, amiga. Também vou usar o meu aqui. Vou lá encontrar meu... Tem que ficar lindo. Tem que me arrumar também. Põe um 39 pelo menos. Tem que me arrumar também. E eu, hein? Ai, fala de mim, mas fala de que é dele. Caraca. Olha só. Gente. Vai? Ah! Agora tá vendo como é que era. Gente, eu não quero colocar assim. Não, já foi, já foi. Não, já foi, já foi. É, cara, como é que elas conseguem usar isso, gente? A gente não consegue. Não, 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 Lucas. Calma aí. Se cai, torce o pé. Não torce? Torce, com certeza. Não se acendendo. Você tem que conhecer o nosso pai. Peraí, não. Vou dar um passinho. Passinho só. Passinho, passinho. Segura, segura. Você vai aventar. Arruma um descalto. Que isso. A habilidade. Olha a habilidade do moleque andando. Aqui, ó. Andando de salto. Vamos, gente, vamos. Tô pronta. Vamos. Pronto, pra tirar é assim. Cai no chão. Vamos, tá pronta? Bora. Tá linda. Olha, gente, olha como é que ficou o meu look. Tá, galera. Ótima. Boa. Ô, Josh, nó. Tô de olho, tá? É, é um abracinho de longe aqui, ó. Dois metros de distância da minha irmã. Tô de olho. Vai, gente, não. Vamos logo, cara. Calma. Fica aqui. Não, fica aqui. Espera aqui. Espera aqui. Ai, tadinha. E aí, Josh? Hello. Hello, Josh. Hello, Noah. Oi, Anny. Tá brasileira. Posso falar tudo isso? Vai fazer a doida não, calma. É, preparada, Gi? Sim. Muito? Sim. Vou fazer o Josh dar um oi. Say hi, Josh. Hi. Ouviu? Não. Mas ele falou. Tá, não ouvi. Tá, três. Vai dando? Dois, um. Gi, Now United, Global Pop Group, está esperando você aqui, no seu quarto. Ei, 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 ei. Seja bem-vinda. Uh, na, 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 na. O que é isso? Não é isso. Now United. Mas não são eles. Não, e Now United, Gi? Como é que não são eles? Olha só o grupo, Global Pop Group. Tem todos. Ai, irmão, não acredito. E... Ah, tu não vai chorar. Não, não. Não. Não, não. Olha só. Não, vem aqui. Ai, gente. Não fui eu que fiz isso com você. Foi elas. Não, viu? Foi eles. Foi elas. A ideia foi delas. Foi eles. Te amou a gente. Foi eles. Te amou a gente. Ó, eu falei que se você chorasse, eu ia virar pra você e ia falar assim. Secar suas lágrimas com todo o meu amor de irmão mais velho e que... Calma aí, espera. Calma aí, irmão. Calma, calma, calma. Eu prometi que se tiver muito like, a gente vai trazer eles de verdade. Mas, ó. Calma, deixa... Parou. Alegria, alegria. Você quer ver o Noi, Neto, de verdade? Quero muito. Ai, cara, gente, hein? Tadinha. Vou parar de trollar você. Ou você pode agora me trollar? Fala que você conheceu o Naruto. Se vocês deixarem muitos likes, eu vou trollar o Luke. Chega, ei! Vai te amar, João. Aqui, não, mas olha só. Uma coisa é certa. Vamos juntar aqui. Chega aí, chega aí. Ó, você ganhou os bonecos do Nair Niter de verdade. Ah, vai daqui. Cadê o Josh? Aqui, olha só o Josh, que coisa fofa. É, eu queria ele de verdade, minha mãe. É, não, tudo bem. Mas agora você pode guardar no seu quarto. Olha, olha, que legal. Ó, pipoquinha. É pra mim? Pra você. Ai, eu tô feliz. Voltou a ficar feliz? Cadê o beijo no irmão, então? Mais ou menos. Beijo no irmão, vai. Beijo no irmão. Você vai trazer o Nair Niter de verdade? Só se tiver muitos likes. Ah, então eu vou te dar beijo. Tá bom, vou trazer. O Nair Niter, ó, ó, vem cá. Dá uma moral, tá? Ele é uma mega fã, tá bom? Dá um desconto aí no cachê, porque ela é muito fã, tá bom? Vou contratar o Nair Niter pra gente ver. Calma, mas agora eu quero guardar eles. Calma, mostra pro pessoal. Vai botar a arte. Ó, em momento nenhum eu menti no vídeo, só pra deixar uma coisa clara. Eu falei pra você... Você falou que era Nair Niter de verdade, irmão? Não, não, não. Não, 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 não. Não é momento nenhum. Tu quebrou. Tu quebrou. 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 Ela quebrou. Tu quebrou o brinco da... Ai, diarra. Não sei falar, galera. Tomara que seja assim. Mas ele é muito linda e a Gilda já quebrou o brinco. Ai, gente, desculpa. Olha aqui, ó, o Amar, o Noah, olha. O sapete dele é tão bonito, é lindo. Assina. Ó, eu vou falar os nomes. Ani e Gabriele, Solfa, 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 Solfa. Assina. Vou falar os nomes. A Chivane, que você falou no começo do vídeo. Tem todos, Gi, só não tem o Alex, eu acho. Sabrina, 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 Sabina, 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 Sabina. Ih, Baile, Sabina, Bailey, 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 Josh, Rina, é Rina que fala, Rina? Rina, não, Rina. Eu não sei se é Rina. Rina. Gente, muito legal. Tem todo mundo aqui também. Olha, Noah, olha o Noah com os dois brinquinhos dele que ele costuma ter. Olha só, quero deixar claro que não menti no vídeo, falei pra você que o Now United estava esperando você no seu quarto. O Now United versão bonecos. Você podia ter falado que era o boneco do Now United, não é? Mas aí não tem vídeo, né, Giovanna? Mas aí não tem vídeo, né, Giovanna? Mas aí não tem vídeo, né, Giovanna? A graça era ter o videozinho. Ah, vai, não, não, não. Ó, dá um beijinho no Noah, vai, dá um beijinho no Noah. Vai no boneco. Vai. É, no boneco. Noah, Noah! 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 Vamos fazer aquele TikTok que a gente faz? Vai namorar comigo. Tem que ter. Pra namorar comigo tem que ter... Tem que ter o quê, Giovanna? Tem que ter paciência e esperar eu fazer 18 anos. 69 anos. Coitado, né? O Noah vai fazer 69 anos. É, bom, espero que você tenha gostado. Não, não, você gostou sim. Sabe por quê? Sabe por quê? Levanta, levanta. Ó, pega os bonecos. Bota aqui dentro. Ai, não derrubou. Não, cuidado, garoto. Tem a ter a mesma. Vai quebrar os bonecos. Vai quebrar os bonecos. Isso aqui eu comprei pra você, Giovanna. Pra fazer, pra você botar no seu quarto. Agora, obrigada. Obrigada. Ó, gostaram do vídeo? Espero que tenham gostado. Foi uma trollagem super divertida, porque a Giovanna no final ganhou vários bonecos do Now United. E vou falar pra vocês. Olha, o encontro não rolou. Mas eu garanto que quem é fã do Now United ficou doido por esses bonequinhos aqui. Sim, eles são muito lindos. E você tem a honra de estar ganhando o seu irmão mais velho. E você aí, quer ter um irmão mais velho como eu? Quer dar um zinho. Queria ter um irmão mais velho como eu, que faz trollagem, mas que dá presente pra sua irmã. É verdade. Dá presente, tá? Alô, João. É, cadê meu beijo, então? Ah, foi pra quem? Foi chocho, foi chocho. Mas tem muitos likes pro Lucas trazer uma imagem de verdade. Mas foi chocho o beijo, quero beijão. Ah, espero que vocês tenham gostado. Ah, você tem quatro irmãos? Eu tenho cinco. Ela tem cinco irmãos, de verdade. Eu também quero presente. Fala pro dois irmãos aí, dá um presente. Vamos lá, né? Isso, ó, ela gosta, quem é que você gosta aí? Do, do, deixa eu pensar. Aaron Piper. Aaron Piper. Aaron Piper, Aaron Piper, do, que lançou a música agora. É, ele é, ele é, ele é legal. É, ele é. É legal, Aaron Piper. Tchau, estamos comprometendo a Roberta. Tá? É tudo bem, linguajista, tá? Valeu! Valeu!